Olá caros amigos, tudo bem? Aqui é Newton Lucas, diretor da NK Negócios e Psicanalista. Trazer aqui pra vocês um livro que vai ser muito importante aí pra quem quer aproveitar os dias de quarentena em casa. Esse livro aqui, Os Segredos dos Homens Mais Ricos do Mundo, foi indicado por ninguém menos que Donald Trump. Ok? Então pra você que quer curtir, quer aproveitar aí os dias que está em casa, fique em casa, cuide da saúde, mas ao mesmo tempo cuide da saúde emocional, acrescente mais conhecimento na sua vida. Falando nisso, hoje nós vamos trazer aqui um vídeo sobre Joy Dispenza, um dos grandes autores aí sobre lei da atração e prosperidade, que nós vamos fazer um apanhado de alguns vídeos e colocar aqui no canal. Com certeza, você já sabe que nós trabalhamos com prosperidade e lei da atração. e isso vai te ajudar muito a evoluir. Quando as pessoas nos perguntam como fazer pra prosperar, ah, eu quero ser rico. Muitas coisas você pode, bastando mudar a chave no seu cérebro. O que você pensa, o que você deseja, você consegue atrair pra sua vida. Mas muitas pessoas precisam aprender mais e mais detalhes pra poder crescer. Então, Joy Dispenza, Wallace Watles, como eu trouxe aqui pra você conhecer, Wallace Watles e demais autores, são muito importantes pra que você conheça e entenda essa questão da prosperidade. Então a prosperidade, ela é pra você. Wallace Watles diz com clareza científica, todos têm que ficar ricos. Deus quer que você fique rico, isso é pra você poder crescer, multiplicar seus conhecimentos e cada dia evoluir mais e mais e mais, ok? Bom, Joy Dispenza vai nos dar uma palestra agora sobre o poder da mente. Mais uma palestra fundamental para ajudar você a compreender de uma vez por todas que tudo que está à sua volta é aquilo que você criou no seu pensamento, ok? Não existe nada maléfico, não existe nada ruim que vai estar atrasando a sua vida, atrapalhando a sua vida. Simplesmente são suas decisões, opiniões, posições, julgamentos e pensamentos que vão culminar nos seus sentimentos. Aquilo que está no seu coração é aquilo que está em volta de você. Pense bem nisso. Então, como nós falamos com muita tranquilidade, cultive os bons sentimentos, os bons pensamentos. Quando eu falo isso aqui pra vocês, eu falo pra mim também. Porque todos os dias nós enfrentamos batalhas épicas pra poder moldar os nossos sentimentos. Sempre tem uma coisinha pequena ou outra ali que nos faz sair do trilho, da prosperidade. Então você tem que voltar o seu trem ali, a sua locomotiva de sucesso, voltar pro trilho. Como? Você tem que começar a excluir pensamentos negativos e começar a ter pensamentos positivos. Como eu falo, a chave fundamental para o sucesso na sua vida. Qual é o sentimento? Gratidão. Não tem nenhum outro. Aqui, Wallace, um dos livros mais importantes do mundo. Olha o tamanho do livro. Algumas páginas. Um dos livros mais importantes do mundo. Quando eu digo todos, todos os palestrantes, autores, cientistas que trabalham com prosperidade, lei da atração, física, seguiram esse livro aqui. Todos. Não tem um que seguiu diferente. Pegou um trecho, criou um livro. Isso é sensacional. Pegou um parágrafo. O poder da ação. Todos podem ficar ricos. Perdão. Gratidão. Está aqui. Todos pegaram e fizeram a partir desse trecho, esse parágrafo, o seu negócio de sucesso. Então, eu quero que vocês conheçam, leiam e, se quiserem, partilhar aqui as informações, trocar para que você tenha um conhecimento muito aprofundado sobre esse caso. Para você ter uma ideia, o Wallace Watles, nesse livro aqui, ele inspirou tantos autores que até a Rhonda Byrnes, O Segredo, ela inspirou e agradece profundamente no livro as mensagens e os ensinamentos de Wallace Watles desde 1950. Ok? Então, pessoal, você vai ficar com mais um vídeo agora de Joy Dispenza. Espero que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá? E deixe os seus comentários para que a gente possa fazer e trazer novos vídeos importantes aí para todos nós. Um forte abraço e até mais! Eu gostaria de falar um pouco sobre um conceito, sobre os seus pensamentos criando a sua vida. Se você acredita que os seus pensamentos têm alguma coisa a ver com o seu destino, que os seus pensamentos criam a sua vida, vamos examinar os pensamentos que você pensa. Você pensa de 60 a 70 mil pensamentos em um dia. De todos esses pensamentos, 90% deles são os mesmos do dia anterior. Os mesmos pensamentos sempre levarão às mesmas escolhas. As mesmas escolhas sempre levarão aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos sempre levarão às mesmas experiências. E as mesmas experiências sempre produzirão as mesmas emoções. E as mesmas emoções sempre conduzirão aos mesmos pensamentos. E nossa biologia, nosso circuito neural, nossa neuroquímica, nossos neurohormônios e mesmo a nossa expressão genética permanecem exatamente iguais a como nós pensamos, como agimos e como sentimos. Como você pensa, age e sente é chamado de personalidade. E a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Então, se você acredita, nem que seja só um pouquinho nesta ideia, de que a sua personalidade cria a sua realidade pessoal e você quer mudar a sua realidade pessoal, significa que você deve mudar a sua personalidade. Como? Pensando sobre o que você pensa. Mudando. Você começa a ficar consciente dos seus hábitos e comportamentos inconscientes e os modifica. Olhe para as emoções que mantêm você conectado às experiências passadas e decida se essas emoções pertencem ao seu futuro. A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade, mas a partir da mesma personalidade. E isso nunca funciona. Nós, literalmente, devemos nos transformar em uma nova pessoa. Um hábito é um conjunto automático e redundante de pensamentos, comportamentos e emoções adquiridos por frequente repetição. Um hábito é algo que você fez tantas vezes que o seu corpo sabe como fazê-lo tão bem quanto a sua mente. Assim, se você pensa os mesmos pensamentos do dia anterior 90% do tempo, você demonstra o mesmo comportamento 90% do tempo. E se você tem as mesmas emoções do dia anterior 90% do tempo, consequentemente, você liga os mesmos circuitos no seu cérebro na mesma sequência, no mesmo padrão e na mesma combinação. Existe um princípio em neurociência que diz Células nervosas que se conectam permanecem conectadas. Então, se você pensa os mesmos pensamentos que o levam às mesmas escolhas e, claro, produzem os mesmos comportamentos que levam às mesmas experiências, que automaticamente produzem as mesmas emoções, ao longo do tempo, você configura o seu cérebro em um mesmo padrão finito. Esta caixa no seu cérebro... É claro que não existe literalmente uma caixa no seu cérebro, mas aquela assinatura finita finalmente se transforma na sua identidade. A maioria das pessoas, quando está por volta dos 35 anos de idade, transformou-se em um conjunto de comportamentos memorizados, reações emocionais, atitudes inconscientes, crenças e percepções que funcionam como um programa de computador inconsciente. 95% de quem você é, na época dos seus 35 anos de idade, é um estado de ser memorizado, pois você fez tantas coisas, tantas vezes, que o seu corpo agora as está fazendo melhor do que o seu cérebro. Você pode dizer, Eu não consigo conscientemente me lembrar de um número de telefone, ou esqueci a minha senha. Mas de repente você pega o telefone, olha para o teclado, e seu dedo disca automaticamente o número. O que isso significa? Você praticou isso tantas vezes, que o seu corpo soube como fazer isso melhor do que o seu cérebro. Isso é onde 95% de você existe. Aqui vem a parte mais importante. Toda vez que você aprende algo novo, você adiciona uma nova costura na tapeçaria tridimensional da sua massa cinzenta. E se você começa a pensar sobre o que aprendeu, você está fazendo o seu cérebro funcionar em novas sequências, novos padrões e novas combinações. E seja quando for que você fizer o seu cérebro trabalhar diferentemente, você está mudando a sua mente, porque mente é o cérebro em ação. Então nós podemos dizer que pensamentos novos devem levar a novas escolhas. E novas escolhas devem levar a novos comportamentos. E novos comportamentos devem criar novas experiências. E novas experiências irão criar novas emoções, e essas novas emoções devem inspirar novos pensamentos. Isso é chamado evolução. Aqui está a dificuldade. O processo de mudança requer que você se torne consciente do seu eu inconsciente. Digamos que ao longo do tempo você se tornou inconscientemente dependente do sentimento de sofrimento. E todos os seus pensamentos são iguais a esse estado emocional. E todo o seu comportamento também é igual àquela emoção. E você pensa os mesmos pensamentos todos os dias. E você demonstra o mesmo comportamento, reclamando, culpando, inventando as mesmas desculpas para você mesmo. E essas emoções de sofrimento levam ao sentimento de culpa. E se sente mal, e você não quer se levantar e fazer nada, e perde a inspiração. Mas de repente você se torna consciente de que você está nesse estado. Então, nesse momento, você decide que nunca mais vai pensar da mesma maneira, nunca mais vai agir da mesma maneira, e nunca mais vai sentir da mesma maneira. Duas horas se passam e tudo está indo muito bem. Mas lembre-se, você condicionou o seu corpo a ser a mente daquela vítima sofredora. E assim que você interrompe a continuidade química entre o seu cérebro e o seu corpo, o corpo começará a enviar sinais de volta para o cérebro. E de repente, você começa a ouvir uma vozinha na sua cabeça, mais ou menos assim. Por que você não começa amanhã? Isso é muito desconfortável. Isso não parece razoável. É culpa da minha mãe por eu ser assim. Eu jamais vou mudar. Isso é o corpo tentando convencer a mente a retornar ao estado familiar. A parte mais difícil do processo de mudança é não fazer as mesmas escolhas que você fez ontem e o extremo desconforto que você sentirá a partir do momento que decidir não pensar, agir, comportar-se e sentir-se como no dia anterior. Será um sentimento estranho. Haverá um pouco de incerteza e imprevisibilidade. No momento em que você se sentir desconfortável, você se lançou no curso das mudanças. A maioria das pessoas, quando se sente desconfortável, retorna rapidamente ao estado mental e corporal antigos. Começa a pensar, agir, sentir e se comportar da mesma maneira. E diz, agora sim, isso parece normal. Na verdade, isso parece familiar. Ir do antigo para o novo eu é a neurológica, química, biológica, hormonal e ainda a genética morte do eu antigo. Aquele vazio, aquele lugar de incerteza, aquele desconhecido, é o lugar perfeito para criar. E se você e eu pudermos nos sentir confortáveis nesse desconhecido e decidirmos quem nós queremos ser, em outras palavras, muitas pessoas dizem, quando estão nesse vazio, nesse desconhecido, que não conseguem predizer o futuro. Mas a melhor maneira de predizer o seu futuro é criá-lo, não no conhecido, mas no desconhecido. Muito bem, que tal se você dissesse, com quais pensamentos eu quero ativar e configurar meu cérebro agora? Que comportamentos eu quero demonstrar? Se você fechar os olhos e começar a pensar como irá agir, o mero ato de mentalmente ensaiar quem você decidiu ser, começa a instalar os circuitos neurais no seu cérebro, para parecer que a experiência já aconteceu. Isso significa que agora o seu cérebro está preparado para não mais viver no passado, e sim no futuro. Agora, que tal se você dissesse, como eu viveria hoje se eu fosse grande? Qual seria a maior expressão de mim mesmo? Eu posso ensinar ao meu corpo como seria sentir aquele futuro agora? Agora, se você estiver disposto a cultivar aquele estado emocional antes de ter a real experiência, então a experiência que você está criando agora sobre riqueza, liderança, paciência, relação amorosa, significam para o seu corpo que tudo já está acontecendo. O corpo não consegue distinguir entre uma experiência real e uma imaginária, e passa a viver no futuro, ao invés de no passado. Assim, aqui está a pergunta. Você pode imaginar um futuro, o qual você ainda não pode experimentar com seus sentidos, mas que você já pensou sobre ele tantas vezes que o seu cérebro acredita que essa experiência já aconteceu? As pesquisas mais recentes em neurociência atestam que você pode mudar o seu cérebro, simplesmente pensando diferente. E você pode começar a selecionar novas possibilidades que já existem no campo quântico e emocionalmente integrar aquela realidade futura em um grau tão intenso que o seu corpo, como sendo subconsciente, começa a acreditar que está vivendo naquela realidade futura no momento presente. Esse é o momento de relaxar, porque a experiência irá encontrar você e virá da maneira que você menos espera, que te surpreenderá e não deixará nenhuma dúvida de que o que você fez internamente produziu um efeito no mundo externo. Quando você correlacionar o que fez dentro de você com o que aconteceu externamente, você prestará atenção no que fez e você fará isso novamente. Isso é chamado capacitação humana e não existe uma só pessoa neste planeta que seja tão especial que possa ser excluída dessa equação.